Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chão Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um só dó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Coisa com ver o que eu amei